Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se visitares o parque nos meses de Fevereiro e Março, vem ver as amendoeiras em flor. As amendoeiras em flor são um espetáculo que pode ser apreciado no Parque Natural do Douro Internacional, mas só durante algumas semanas. As amendoeiras dão uma flor que pinta o Parque Natural do Douro Internacional de branco e cor de rosa. São das primeiras árvores a florir, ainda antes da entrada da primavera. Podes apreciar este espetáculo nas zonas do Muga de Ouro e freixo de espada acinta. E tu, já viste as amendoeiras em flor? Se ve-se a flor! O que é isso?